Música Sociedade Civil Crítica e Presidente da República Tamaloque Mercado Barato na competição Pregepio Natal e Palácio Presidencial Tinane, Presidente da República, José Ramos Horta Hala competição Pregepio Natal No Facilita Fátima, Ministério Comércio e Indústria Hala competição Pregepio Natal e Palácio Presidencial Mas essa atividade é tão crítica para a sociedade civil Tem mecanismos que precisam fazer isso Precisam fazer isso Para que o concepitor ou advisor seja presidente Não sei se a gente está falando Ou não sei se a gente identifica Se a gente está fazendo o presidente de iniciativa Se a gente está fazendo isso Depois de 24, o presidente saiu Que faz o prêmio para ser o livro E não sei se a gente está triste A gente está criticando o presidente da República José Ramos Horta A sociedade civil é uma crítica para o serviço Mas tem que ter esse conjunto E não sei se a gente está accarrando publicidade da Ruma, estamos no partido, criamos no partido. A Ruma nunca foi eleita para a Boa Truma, mas a opinião é bem. Eu tenho uma turma, eu tenho uma turma, eu tenho um serviço. A Jardim da Presidência, o Presidente da República, uma catena, uma glicida. A Sociedade Civil é importante demais, a sociedade é importante mais, não é muito importante, por favor, não é muito importante, é muito importante, é muito importante, é muito importante. Antes, o Presidente da República, foi saída pelo público quando a competição presípio natal no Tinanfon, no B.C.R. e no Palácio Presidencial. Tive observação no Jemene Mercado Barato, no Beloque, no Rússil, no Salão, no Resinene, comunidade de Sira, entusiasmo onde for manar, para comprar a necessidade básica do Heracné. Entretanto, o Mercado Barato é a fase 1ª, no Beloque e no Palácio Presidencial, na fase 2ª, na fase 2ª, na fase 2ª, na fase 2ª, equipa cobertura, GMN. é a fase 2ª, em paz e no Palácio Presidencial. A fase 3ª, é a fase 2ª. Obrigado.